Adão, eu vou deixar a chave com você. Se eu pôr o carro pra dentro, depois o Beto não entra. Ele vai chegar mais tarde hoje. Tudo bem. Tudo bem. Deixei essa porta aberta. Seu filho, não é aqui, mano. Não desceu papel, rapaz. Não, não. Porra, foi isso que ela tá maluco? Olha aqui. Maluca! Ah, bebê. Se eu não tivesse coragem. Coragem? Ué, claro que eu tenho coragem. Agora? O que que pode me impedir de ter coragem? Ei, não me enche os pacovar, não. Só te vou pagar metade, viu? Tá pensando o quê? Que eu sou alguma boba, é? Eu percebi que você ficou quase duas horas rodando, dando corta na cidade, tá bom? Pra eu chegar aqui. E vou te dizer mais, viu? Me vou reclamar lá no seu sindicato, viu, seu cafajestre? Me saí de dia de casa e me encheguei de noite aqui. Vê se pode. Oi, seu antalho do meu baby. Tô com uma palma cheia hoje, viu? O que será que essa bandida vai? Opa, um minuto! Desculpa, um minuto! Tô subindo! Tô subindo! Mas, meu Deus do céu, que surpresa agradável! Posso saber o que você tá fazendo aqui? Tá me fartava essa, meu Deus! Ó, não me enche os pacovar, não, que me tô com o sovo virado hoje, hein? Toma Brigitte, expediente encerrado. Não estou pra mais ninguém. Seu Alparício! Seu Alparício! Mas a portaria já mandou avisar que o Beto Bacelar tá subindo. Diz aí que eu recebo ele amanhã, sabe? Hoje não posso receber mais ninguém, não. É urgente. É hoje. Ou nunca, Toma Brigitte. Mas, afinal, o que você tá fazendo aqui? Não é da sua conta, viu? Mas que foi isso? Gente... Eu tenho a impressão que o elevador pifou. Mas, pelo amor de Deus, só me fartava essa! Eu presa num elevador com um tempinho como você! Segura aí! So... Socorro! Socorro, Beto Bacelar! Ti prego do elevador! Socorro! Segura aqui... É o suficiente, Arovaldo. Obrigado. Por nada, senhor. O que é isso? Isso... É a sentença de morte da sua filha. Eu vou acabar com aquela xereta de uma vez por todas. Não! Nem tanto tempo assim... Nem tanto tempo assim... De nosso encontro delirante... Na pão em jardim... E do mistério de ser a primeira... Seu riso solto, minha séria brincadeira... Nem tanto tempo assim... Nem tanto tempo assim... Dos nossos sonhos... Tira a lua... De mãos dadas... Lá vai! Parece que vieram tirar o pai da boca! Eu quero falar com a dona Rebeca. Ela tá ocupada. Eu desocupo. Ei, peraí! Aqui não é a casa da sogra não, hein? Você não vai casar com esse pilantra... Porque eu te amo, Rebeca! É comigo que você vai casar, entendeu? Comigo!